Música Mas olha rapaz, aqui a gente tem que ter alguma coisa, agora a gente pode deixar debaixo da laje aqui Aí ó rapaz, aí eu não acredito Ela tá falejando Música 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 Olá minha gente, bom dia pra todos vocês aí, tamo aí pra mais uma aventura aí, nesse lugar lindo, maravilhoso aqui minha gente Então pessoal, aqui o relato é, tamo embrenhado nessas matas aqui Andamos umas trilhas aqui, andei aqui dando uma articulada, como diz o pessoal, nas coisas aqui Segundo o relato aqui, o pessoal passava muito nessas estradas aqui, descia aqui, se embrenhava nessas matas aqui E uma época dessa aqui, que eles passavam aqui, eles correram, não sei se foi de bicho nessas matas Porque aqui ó, é uma litoral, é um lugar muito, muito assombrado, como diz, tem bicho Caraba aí, mata aí Às vezes se andar à noite também, pode ver outros tipos de coisas que a gente não sabe o que que é E nós andando nessas matas aí, resolvido em vinho hoje Pra nós fazer um detetorismo aqui, em toda essa trilha Vê se a gente encontra alguma coisa, não sei Pra gente encontrar, a gente vai estar mostrando pra vocês aí, minha gente E vai estar mostrando também essas maravilhas de Deus, não é só o objeto que nós achamos O lugar também, que é muito bonito, eu gosto de estar mostrando essas coisas aí O pessoal também pede pra mim, independente se você vai achar alguma coisa ou não vai Porque nós não sabemos também Mas mostrando o lugar, as pessoas estão vivendo aí, assistindo nós aí, já é O que vale Já é o que vale, né Ah sim, uma benção de Deus, esse lugar aí que a gente mostra Eu gosto muito de estar mostrando a natureza, porque eu gosto da natureza Eu gosto de andar embrenhado nessas matas aí E assim por diante, minha gente, mostrando maravilha pra vocês aí E nós vamos o detetorismo aí, e se encontramos alguma coisa, encontrar, encontremos Se não encontrar também, um abraço aí E nós vamos a Zalu Vamos lá, minha gente Oi Ó, já tava vendo aqui, ó Ó, minha gente, ó, aqui ó Então chegamos no lugar aqui, aonde o, aonde o rapaz passou aqui Que estavam falando aqui Ó aí, ó Até poste velho, tem aí, ó Veja de quanto que é antiga coisa aí, ó Ó o poste ali, tá com um negócio de luz ali, meu Deus Aqui é uma, uma estrada aqui, ó A travessa aqui, rodeia essa montanha aí, essa serra aqui, ó E esse rapaz tava falando que ele pegou, partiu pra dentro do mato aqui E daqui ele saiu, caiu nessa estrada correndo Com uma mala que, ele mexia com joias, joias de valor Com uma mala cheia de, sei lá, esse bijuterinho Tinha coisa de valor, que ele tá muito ansiado por causa disso aí, ó E perdeu a mala com tudo Caiu, veio espalhando pra tudo contra a canta Aqui, ó, segundo o relato Eu conversei com um rapaz lá que veio fazer um detectorismo aqui Ele conseguiu achar várias correntinhas O cara perdeu aqui, achou a mala, ele ali, ó E hoje nós viemos aqui, ninguém mandou o narizinho aqui Mas viemos aqui hoje pra fazer mais um detectorismo aqui, ó Nesse lugar ali, nós távamos meio zoando, damos lá em casa pro Rodrigo De vamos descer a serra e vamos fazer um detectorismo Lá naquele lugar, dá pra nós tá mostrando com nossos Com nossos clientes aí, como diz, que assistem nós aí E daí viemos aí e vamos fazer um Uma varredura por aí, nessas estradas aí Daqui é uma estrada que ela corta aqui, ó E a rodeia é terra, como o senhor tava falando E a gente vai pro detectorismo e a gente vê se encontra alguma coisa, eu não sei Vamos lá Aqui não dá pra calucar nada, porque antigamente era um asfalto Mas eu vou levar minha pazinha, né, Rodrigo? Às vezes quiser rapar alguma coisa aí E nós vamos o detectorismo, minha gente Já deu na laje aqui, ó Não tem o que me colocar, ó Meu Deus, meu Deus Opa, isso aqui eu parei, ué Ó, rapazinho Ué Vamos dar mais uma rapadeira Vou fazer igualzinho, né Um negocinho aí Vai Aí não tem que me calocar uma coisa dessa Olha aí, rapaz Olha aí, rapaz Aí eu não acredito Pega, 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 pega Pega, pega, pega Pega Calma aqui, Belinha. Tá aí mesmo? Segura ela pra lá, Rodrigo. Vou dar uma boca bocada aqui. Ah, não pode, cara. Olha, tá teimando agora, rapaz. Segura ela aí. Segura ela aí pra lá. Faz favor, não vou deixar a boca bocada. Aqui, olha, tem muita pedra. Ela vai acabar com as unhas dela. Vou ter que levar ela lá no salão pra mandar fazer as unhas dela. Né, Belinha? Oi, ó. Ai, eu não acredito, cara. Ô, Belinha. O que você foi achar aqui, menininha? Olha aqui, ó. Ó. Belinha. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Ó, minha vida. Uma aliança, Rodrigo. Mas eu não acredito. E é branca, hein, pelo tipo. Prata. Ah, eu vou saber o que é isso. Olha, minha vida. É uma aliança. Bonitinha, ó. Olha, Belinha. Mas você é um apento, né, Belinha? Vamos passar o aparelho aí. Dá licença aí, Belinha. Olha aí, ó. Tá bom, você mesmo? Não, aqui não é. Tem uma aliança, Rodrigo. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Vamos dar uma desligar o aparelho Olha, olha O que? Aqui, olha Uma corrente Mentira O louco, verdade Nossa Eu vou usar para mim Vamos ver se não forçar lá Acho que não, de certo, sei lá Aqui é o lugar, o despacho Olha, minha gente Não tem como eu limpar ela aqui Está muito nojento aqui Olha Puxa vida, tem que deixar de um lado ali Para mim limpar ela Depois Vamos lançar para o pessoal ali Olha, muito barco Sujeira É, é uma chave, minha gente Vamos lá, vamos lá Vamos lançar Belinha Vai cantar mais para nós Belinha Vai cantar mais para nós Belinha Foi, olha Sobou Mas é duro Para mim limpar o aparelho Eita da glória Aqui É, é uma chave Não tem mais nada Não é Vamos lan Para mim se deixar as trilhas ai Vamos lan Vamos lan Para mim se deixar as trilhas ai Algumas agulhas Alguma coisinha Que está caindo Aqui é a serra O lugar da mineração Para cima ai Olha Olha O cantinho é que vai colocar Só pedra Vamos lá Olha Vamos lan Ué Vamos lá Vamos lançar um apetite aqui Olha Olha Ah, eu não acredito Rodrigo Olha Rapei bem em cima Olha Outra corrente já Aí ó Está se cumprindo Está se cumprindo As palavras pesadas lá Uma aliança Duas correntes Igual a outra né Parecido Parece que é mais miúdo Mais miúdo Ficou bom Ficou bom Vamos lá Vamos lançar Vamos lançar O que eu pensei que leva a pareia no próximo também Eu pensei que leva a pareia no próximo também Só que não Estou aqui na parte que não ia ver O que é ele? Oi O que é ele? O que é ele aqui? O que é ele aqui? Aqui não precisa a pareia Por que? Pular uma correntinha lá ó Na onde? Ah, eu não acredito cara Nossa, é verdade Hehehehe E o caneco ó Ai, vê olha 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 Enfiado no meio da macegue Nossa, aqui tem mais Olha lá Onde? Não é mais Não É a mesma É a mesma Nossa Amarrou tudo aqui ó Vamos cuidar para não arrebentar ela né Uhum Olha 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 aqui onde é que vem Rodrigo ó Olha O louco É E é uma só Olha Olha que bichinha rapaz Belinha Como é que você não foi me achar isso aqui menininha? Bela O que que é isso ó Ó Mas ela ta parejadinha Acho que ela não sei se ela não já andou aqui ó Olha o de gatadão lá Olha aqui ó Mostra aqui ó Olha minha gente Mais um corrente como eu disse Não Não Aqui ó Nós esperamos corrente mesmo Pelo que Pelo que o Pessoal falaram lá Nós vamos esperar mais corrente O que sabe alguma coisa Achamos uma aliança né Rodrigo Olha minha gente Eu vou tá limpando depois isso aqui ó Tô enchendo Eu vou colocar aqui dentro Vamos ver se tem nada aqui ó Vamos ver se tem nada aqui ó Vamos ver se tem nada aqui ó Ó Nada Nada contra a medelinha Lá o que encontra ele ta ali ó Vamos lá Vamos ver se tem nada aqui ó O que que é caracinho Aqui ó Tá tudo frutinho aqui ó Ó Pega aqui ó Cheio de frutinha Pegou aí ó Aqui ó Opa Aqui pra agafar Cheio de frutinha É O mato tem isso aí ó Ó aqui ó Viu aqui ó A água vindo lá ó Vai enxurradão que eu rapaz aqui Vamo lá Opa Ó Ó Certinho ó Mais alguma coisa hein E a própria água E aí ó E aí ó E aí ó Entenda aí ó Pra chegar aí é saco Olha aí ó Olha aqui ó Olha aqui ó Olha aqui ó O que? Corrente? Na onde? E aí ó Como é isso? Não sei se é bichoteirista Eu não não Ah eu Não esquenta a cabeça com isso aí Eu tô Tô nas aventuras Olha aí ó Esse aqui parece um Opa É diferente Tem uma estrela Coração Mais uma parte aqui fininha Deve ser alguma pulseira né? Uhum Aí ó Aqui ó Aqui ó amigo ó Vem aqui Aí ó Correntão? Ih rapaz Ó Mais uma aqui ó Mais umas duas que achamos ali Mais uma aliança Aí pessoal Vamos lá Vamos Vamos as aventuras Vamos passar a pareia aí E vamos lá E vamos lá Aí pessoal Tamo aí com os nossos achados aí Devemos Devemos mais uma Uma arredura Como diz aí Não encontramos mais nada Encontramos isso aí E tamo aí Vê se é Encontramos mais alguma coisa Mas foi difícil Então aí ó Encontramos a Essa correntinha aqui Com as estrelas Uns coraçãozinhos Pera Belinha Aqui Aqui uma aliança Bonita aliança também né? E Essa corrente Pera Belinha Essa corrente aqui Que tava Ainda tá amarrada aqui ó Ela deu uma volta Aqui tá um ilhado No meio da maceca Mais essas duas aqui também São coisas lindas Eu não sei Eu não sei falar pra vocês minha gente Se ela tem valor sabe? Porque eu não Como dizia que é história né? Eu não como nada disso Não entendo Não adiante eu falar pra vocês É ouro É prato Eu não vou tá mentindo pra ninguém Não sei Não sei Só sei dizer que estamos fazendo Esse vídeo aí Estamos mostrando pra vocês A natureza Essas coisas lindas E vamos se embrenhar as matas aí Pra nós fazer mais vídeo aí Hoje nós vamos ficar o resto da tarde Embrenhado nessa litoralzão Aqui nesses matão de meu Deus aí Essa natureza linda Pra tá mostrando pra vocês hein minha gente Beleza? Então aí pessoal Se inscreve no canal lá Não deixa o Tião parar aí Com essas coisas lindas Porque daí Chega um momento Chega um momento que a gente Fica meio paradão aí E já vai complicando Nosso lado também Porque a gente gasta pra cacete Esse negócio aí Pra sair pra baixo pra cima Paga pra um Paga pra outro Pra levar a gente Pro meio do mato aí E a Belinha Já tá acostumadinha Já né Belinha E... Ela não pode parar também né Bela Então... Se inscreve no canal lá Deixa o like lá Minha gente aqui Escuta o nosso vídeo aí Até o próximo vídeo Aqui o patrão velho Ela deve nos permitir Fica aí com esse cenário Tchau 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 Tchau